A corretor Valdir Cipriano, catindapraia.com.br Vistoria de saída, casa, código 421.26.b09 Deixou uma asqueira, está quente ainda. O pessoal acabou de sair, daqui a pouco vem a faxineira, fazer a limpeza. Controle ar-condicionado, controle a TV. Nossa, a gareta aberta. Não fechada. Nossa, a gareta aqui, a outra está ali. Vamos lá. Vou deixar aqui umas comidas aqui. Estava acabando de almoçar para procurar. Vou colocar na geladeira, está limpinho. De repente, o almoço da faxina quiser aproveitar. É um pecado jogar uma comida cheirosa dessa fora. Deixaram só um pouquinho de pratos aqui, para lavar. As panelas aqui. Deixaram só um pouquinho de trato de suéter e aliás. Certo, 12.002. 2. Trato, 12.002. Repetimos vários tratos e des substitute 떠�als aqui. Tá op. 27.002. Acho que aqui é nem mudado. Obrigado. Falaram que essas carnes já estavam aqui. Eu pensei que tinha aquele freio normal. Olha a escada. Faltando um aqui, não sei se já estava assim ou se está por aí em algum lugar. Vou deixar aqui umas bananas. Começando aqui pelo quarto da esquerda. Banheiro social. Essa capa já estava aqui. Já quebradinha. Trincada. Tem que trocar se não vai abrir mais ainda. Aqui está faltando um vidrinho. Não sei se já estava assim. Acho que esse aqui. Agora vamos para a suíte. Está sem luz? Não. Está aqui com luz. Controle da TV para o chão. TV. Aqui o banheiro da suíte. Ok. E agora esse quarto de solteiro. Controle da TV. Do ar-condicionado. Aliás. Ok. 책. Embrou.